Zé do Jegue a luta continua Continua meu patinho Ó pessoal, encontrei Zé do Jegue aqui Rapaz, arando terra com os jeguinhos Mas rapaz, o Zé do Jegue ele não sai do suco não né Não, aqui é manso demais, a gente trabalha sem ter raiva Tem raiva não né Tá bem rapaz Aqui é no sertão pessoal, você só vê isso no nordeste brasileiro Quatro animais aí ó Quatro jeguinhos, mansinho Aqui é Zé do Jegue, só tem Zé do Jegue aqui no olho da água das flores Ajuda muito né Zé do Jegue os animais Ajuda Aqui é meu garrafão com ele Ah, tem o ganha-pão né homem E o rabisqueiro tá ali só Caprichando Caliça, bora E tá molhada a terra Zé? Tá molhada Onde chove na terra você não consegue ficar em casa? Não, não consegue não Não consegue não? Não, acho que na noite mesmo eu estive assuntando Eu digo, eu vou pegar o trabalhador Já paramos o serviço lá, vamos cortar a terra aqui pra plantar uma mãe de alquinha Prata o feijão de corda também? Aqui nós vamos plantar Vai né? É, vamos fazer uma seca ali na frente, plantar o feijão de corda, umas coisas Não consegue ficar em casa quando chove? Não, não E esses dias choveu bastante ainda, aí tem previsão de chuva até segunda aqui em Alagoas É, tem muita chuva se Deus quiser Então vamos chamar os bois, Zé Diego, pra gente não perder tempo, né? Aqui é minha firma, eu não posso perder isso não Ô Zé Diego, e aqui você vai cortar quantas tarefas a terra? Não, essa aqui é pouca, é só uma tarefinha mesmo Uma tarefa? É E termina hoje? Termina, se Deus quiser Homem? Termina Porque nós começamos tarde, né? Mas não era pra terminar E é? Dá Lá põe cinco horas Antes disso, homem E é? Se Deus quiser, antes disso nós passamos por cima E o Diego não afronta não? Não Branquinho? É branquinho, pimentinho, baiano e baliza Chama os bois Bota pra frente Bora Zé, Zé, vai pra frente, Zé, não ele sai do suco Sai não, meu tubacão Ele sai não? Ah, aqui é o garantido Poxa, ele sai mesmo não, pessoal, olha Empresa Não sai do suco não, né, meu irmão? Como é o nome do rabisqueiro? Maguila Ô, gente Maguila? E você luta também? Hein? Não entendi Tem tempo ruim não? Não Isso aí eles vão Pra dentro da serra Com lá de noite Ver madeira e estaca Jégue aí não se enfada não Não se afronta não? Não O Jégue, ele é sagrado, né? Inclusive, transportou Jesus Cristo do Belém para o Egito Pronto E aqui ajuda muito o sertão Poxa, gente Isso aí ajuda em tudo Em todo serviço que botei Eles trabalham E o teu nome? É Cícero Cícero de onde? Abreu Pereira É daqui de Olho d'Água? Sou, dali de Olho d'Água Tá bom, seu Cícero abriu Um abraço É da família Abreu É daquele povo aí Presta? Presta, presta Família de bem Tá certo, então Valeu Muito obrigado Boa sorte Valeu, bora Baiano, bora Baliza Aqui é no Nordeste, pessoal Aqui é Zé do Jégue Trabalhando Ei, Maguila E você chegou a lutar também, não? Não Não luta, não Só aqui nos laboros, né? Na rabica aqui Tirando estaca Agora aqui você luta bem É Aí, Maguila, é de onde? Sou aqui mesmo E é? Trabalha muito tempo, Maguila? Oxe, eu comecei com sete anos de idade Não, como é que é? Tu era muito novinho, né? É Sete anos de idade comecei a trabalhar Oxente É, exatamente Aí eu perdi quatro hoje, né? Mas se fosse hoje não podia não Não podia mais não É Mas o senhor começou com sete anos Hoje trabalha homem de bem Graças a Deus, né? É não? É, exato E se tivesse rua acima ou rua abaixo Na época de pequeno? Já tinha morrido, né? Será? É, eu acho Já tinha morrido Não passa dezoito anos, não Quem segue esses caminhos tortuosos, né? É, não, é Exatamente Passa não, dezoito anos, né, Zé? Zé, eles vão sair do sul, Zé Sai não, tio Ô, gente Aqui é digno, é digno Realmente A Bíblia diz como tem que viver do seu suor Do seu trabalho Dignamente Aí, tá vendo? Agradeço a Deus, meu Deus Saúde e trabalho pra gente trabalhar A terra tá molhadinha, meu Deus Porque choveu bastante, pessoal Esses dias em Alagoas, né? Boa, 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 meu Deus Ó, pessoal Só a zoadinha do arado Bora Mas é do jegue, rapaz Você não para não, meu Deus Você é homem de bem, meu Deus É É do jegue, é um guerreiro É todo dia Ô, Zé do jegue Na verdade, esse jegue aí é o seu ganha-pão É, meu ganha-pão Consegue um dinheirinho todo dia com ele? Aqui é a minha empresa forte Todo dia consegue um dinheirinho? Todo dia consigo, graças a Deus Não dá um trabalho, não? Dá, não E você zela deles? Zela, eu tenho que zelar porque é a minha empresa Todo dia tem dinheiro no bolso São gordinhos eles Mas, rapaz Fala com eles, Zé do jegue Pra isso eles atendem Atendo não, Zé do jegue Atendo Zé do jegue, mostra a sua vara É Não é, Zé do jegue? É Ó, pessoal Pronto, vamos acompanhar aqui, pessoal Zé do jegue que é chegando e voltando E ele não afronta, não Bora Bora Vai, baiano, baliza Baiano, baliza Branquinho, pimentinho Bora Não é, Zé do jegue, eles vão voltar, não Vai, não, né? Opa, baiano Opa Vai, rapaz Eles estão seguindo os sucos, Zé do jegue, ó Direto, meu filho Não parece nem mostrar a vara Não, não Aqui já estão acostumados Todo ano? Todo ano, aqui Vai Para, ah, foi uma pedra aí Foi um toco, né? Foi uma pedra Aí, Zé do jegue, você Todos os anos Ara terra com eles? Todos os anos Aí, se Deus quiser, vai pra cinco anos Que eu trabalho com eles Cinco anos? Cinco anos já Vendo, Zé do jegue? Vendo, não Vendo, não Aqui tem um vereador, Zé Carlos Botou cinco mil conteneiros Eu disse, não, vamos comer de paz Chamar os meninos Botou cinco mil Cinco mil Eu digo, aqui é pra nós comer de paz Já, sabe o povo Não vende, não Não vende, não O cara vai chegar aí, Zé do jegue Com uma raio lucro nova Pra trocar no jegue Um no outro A verdade, eu digo Eu não troco, eu não sei dirigir Aí, aqui eu estou ganhando dinheiro Se eu for usar ela dentro de casa Aí, eu fico parado Fica parado Fico parado E não vem dinheiro pro bolso, não Vem, não Tá certo Zé do jegue não sai do suco, não, rapaz Olha Olha, minha gente Que coisa maravilhosa Muito inteligente o jumento, né, Zé? É, aqui é demais Inteligente demais o jegue, viu, pessoal Bora, branquinha Pimetinha Zé do jegue zela deles, né, Zé? Aqui eu zelo muito Tem que zelar, né? Tem que zelar Porque até a minha empresa é forte Milhozinho Milhozinho não faz, não Todo dia Todo dia Todo dia tem que estar razão neles Tá vendo aí, pessoal? E Maguila tá aqui no arado É Na rabisca Ô, Maguila O que mais que é esse arado? Aqui eu não sei direito Não queria saber É o P4 Peixe 4 É o P4 Ah, tá bem, rapaz E a terra molhada, minha gente Aqui no sertão Sempre eu falo Que quando cai chuva na terra O nordestino O homem da roça De mãos calejadas Ele não consegue ficar em casa De maneira nenhuma Vai logo pra roça Pega os boi Pega os jegues Pega o arado Dá ração aos animais E segue pra o campo Né, Zé? É Bora Zé, Zé, eles vão voltar Tá, estão voltando Aqui não dá perreio, não Mas rapaz É bom trabalhar com eles, né, Zé? É Pra trabalhar Não tem boi de homem nenhum, não Nesse trabalho aqui, não Não dá trabalho de jeito nenhum Ah, não Ué Por isso que você não vende, né, Zé? Vende não, vende não Na verdade, Zé, seus pés e suas mãos, Zé, Gé É, aqui é a minha empresa forte Todo dia tem dinheiro no bolso A custa deles Todo dia? Todo dia Assim, eu rodando O dinheiro vem pro bolso Ô, Zé, Gé Eles estão no cercado De manhãzinha Você chama eles Branquinho, Pimentinha Vem aqui É Eles vêm Pra botar no carro Não carece nem botar cabrecho É só balançar na varinha E encostar no pé do carro É mesmo Não carece nem cabrecho Não carece não Acostumou, né Já acostumou Relaxou, é como eu Já acostumando tudo Trabalhar É, assim mesmo Ué Já sabe o que é que vai fazer Já sabe Baiono Baiono Pimentinha Baliza Mas, pessoal Olha, minha gente Como O Zé do Zé do Zé Trabalha direitinho mesmo Viu, pessoal Não sai do suco Minha gente Aqui, ó O suco é essa parte funda Do arado, minha gente Chama-se suco Aqui no sertão, tá Essa parte funda Que o arado vai Cortando a terra Aí chama-se de suco E o Zé do Zé do Zé do Zé Não sai do suco Não é, meu irmão? Ei, Maguila E o arado aí, bom? Bom, rapaz Tá virando bem Tá Virando bem Fica acessadinho Ah Esse piadozinho dele é o que? É o que? Sem óleo no No É É se você colocar um ólezinho, né Ah, bem Pô, Zé do Zé Maguila falou que trabalha Desde dez anos de idade É Sete anos de idade Sete Sete anos É, sete anos Desde sete anos de idade Que Maguila trabalha É E agradeço a Deus, né Agradeço a Deus, né Maguila Vem, Betinha, bora 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 Olha, pessoal Presta atenção Ele cego, vai direto para o sul Direto para o sul E aqui não tem negócio de estar maltratando não, né Zé? Tem não Eu trabalho com a vara só para fazer o que vai botar nele Mas não tem que estar apurando não Nem batendo Mostra a vara, ele cego na hora Botou a vara, vai-se embora Tem negócio que ele está ajudando Os bichinhos não querem pecado também Pecado, realmente Pois é, minha gente Você que é criador Tem seus animais Seus jegues Seus bois Cuide deles, Zé Faça igual o Zé do jegue Não maltrate os bichinhos, não Até porque o bichinho tem vida, né É É, né Zé? Tem vida E todos nós Querem ficar bem zelado, né É isso Todos nós precisamos De ter uma vida digna, né Sem espancamento Sem nada Então vamos zelar os animais Igual o Zé do jegue, pessoal Faça isso Bora Baliza, baiano Opa Opa, ó O pessoal passando O pessoal passando Zé do jegue E assinando Para o Zé do jegue Eu acho, pessoal Que é uma coisa ineta No sertão O jegue era terra, né Porque é difícil encontrar Uma pessoa Era uma terra com o jegue, né Zé? É difícil, né É Ô Zé, e para você amassar ele? Não deu trabalho, não Rapaz, não deu muito trabalho, não Trabalhar sempre com a gente Com cuidado Desde o começo Foi, né Ô Tirar a buchinha Né, Zé? É A buchinha ali Enganchou na roda Do arado Olha, minha gente Ele não sai do suco É É muito inteligente O jumento, né O jumento, Zé do jegue Aqui No nosso nordeste brasileiro Sempre ajudou E continua ajudando, né É O desenvolvimento do país É No seu lombo Carregou cal Areia Tijolos Cimento E serve de montaria também, né Zé? Serve Serve de montaria E metinha Bora Hein, Maguila Rapaz, você aí não pode tirar a vista do Do arado, né Zé Maguila Bora Agora eles vão sair fora do suco, Zé Sai não Aqui não sai não Será? Sai não, pode olhar Vamos olhar Sai mesmo não Não Sai mesmo Zé, por isso que você bate papo É É melhor do que certos boi É melhor Para o arado Eu não estou em boi de homens não Para trabalhar não O dinheiro do boi é muito Agora para o trabalho O jegue Ele atende bem Atende Mostrou a vara Ele já sabe onde vai Já sabe onde vai Não dá quebra de cabeça não aqui Ô rapaz Olha que coisa maravilhosa Bora Por aqui O pimeteia Vai Baleza Ô Zé Será que termina daqui para o meio dia? Para o meio dia não termina não Nós começamos muito tarde hoje Vai para umas três horas É rapaz Para três e meia Nós temos que ir lá É Boa Se nós tivéssemos pegar as três Já ia muito longe aqui É É Pegamos já quase oito horas Boa 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 Vamos mostrar novamente Ele segue devagarinho Vai direto para a estradinha dele Que é o sulco Boa 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 Aperta 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 muito É Eu já trabalhei em São Paulo Trabalhei em Mato Grosso Mas depois que vim para cá Pronto Eu nunca mais vou correr para lá mais não Porque aqui é muito mais nosso lugar Quem já fez esses labores Quem já arotera Quem já chamou boi Eu duvido ele esquecer Esquece não Pode estar com 40, 50 anos Não esquece não Esquece não Enquanto vê os outros trabalham Na cidade daquela saudade A saudade aperta Aperta Oh meu Deus Se eu estivesse naquele lugar Na minha terra Arando uma terrinha Para plantar batata Plantar o feijão de corda O milho Naquele tempo era muito bom Aí recorda 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 A saudade é medonha Zé Diego Eu sempre falo Para a pessoa que está fora Seu natural Que deixou sua terra A hora que devem estar De vir embora Vem para casa Na sua região Você nasceu né Zé Ah o cabo da saudade Vem bater a fio Saudade dos primos Dos tios É a fama toda Fica pela que não vai né É Aí tem que voltar Aí a saudade bate É E quando vê assim Vocês tombando terra Com arada E os boi Oh rapaz A saudade bate pesada Né meu irmão É isso Hein Maguila Maguila está ali só Na rabisca Bora Baliza Bora Ô Zé Diego Aí o pessoal passa Dá a cena para você É Aqui é quando todo motorista Passa acenando tudo Bora 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 Cabra aqui Zé Diego Não sai covarda não Sai covarda não Não sai covarda não Sai aqui Ué Braquinho Bora Trabalhou Ô Zé Diego Eu desejo Muito boa sorte Para vocês E ótimo trabalho Viu Valeu Valeu Zé Diego Valeu A saudade para a turma Pronto Pronto Zé Diego aproveita aí Manda um abraço Para a turma Que gosta de te ver Rapaz Vamos mandar um abraço Para essa turma Todinha que passa aqui Seguindo nós trabalhando E um grande Para o meu patrão Para isso que ele adivinha Quando nós estávamos trabalhando Ele firmar nós trabalhando Porque gosta né Eu ia passando para Santana Como de fato né Vou para Santana agora Eu vi você Ó Zé Diego ali trabalhando Eu gosto de falar com você Que você é um homem de bem Homem trabalhador Zé Diego Todo mundo gosta do homem trabalhador Pior que é verdade Todo mundo É Gosta e defende Na hora Um abraço muito forte Para os nossos amigos Que estiverem por fora Da saudade E vem voltar para nós Na sua terra Para voltar para cá Para nós trabalhar juntos Tá bom Zé Diego Boa sorte Um abraço para todos aí Muito obrigado Desejo um ótimo trabalho E para você também Boa viagem meu filho Obrigado Maguila Muito obrigado pela sua atenção E desejo muito boa sorte aí Na Rabisca Dourada Valeu 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 Boa sorte viu Maguila Valeu Valeu Tchau pessoal O homem do campo é abençoado O homem do campo é abençoado Por Deus E aqui Boa artillery above Como disse Ae Boa 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 , Boa 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 Pois é pessoal, esse é o Zé do Jegue Arando sua terrinha, trabalhando Para plantar o feijão, macaxeira Mandioca, planta de tudo Inscreva-se no canal do Youtube da PeraFM E siga nossos vídeos